Começou! É! Hoje numa animação maior, né? Afinal de contas, ontem o CRB tinha empatado, na verdade no domingo o empate, e aí torcedor que é torcedor, vem meio borocochou com o resultado, afinal de contas, depois do segundo tempo do Galo da Praia, a vitória tinha que ter vindo, não veio, e aí a gente tá aquela desanimada, e olha que era um dia de festa e alegria, afinal de contas, 30 dias, pode ir contando, viu? Agora só são 29, 29 dias do Reserva de Luxo, Alexandre Lino, aqui com você, na telinha da TV Mar, na gazetoweb.com, no YouTube da TV Mar, no Instagram da TV Mar, não tem como você correr, vai ter que me ver aqui, tirando as férias do Canhão, Viderlan Araújo, daqui até terminar eu vou achar alguma foto do Viderlan, tomando uma aguinha de coco, relaxando, descansando na rede, pois é, 30 dias de férias, Viderlan, aproveite, viu? Porque por aqui a gente vai tomando conta do Canal Esportes, e hoje teremos duas entrevistas importantes neste período de pandemia, uma com o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Felipe Feijó, já, 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 e outra com um médico que mudou de vida, e ao mudar de vida, ficou fininho, papai, fininho, Mas, tá sentado? Tá preparado? Vamos embora, tá começando agora o meu, o seu, o nosso... Canal Esportes, né, galera? CSA já viajou pra Sobral, pra enfrentar o Guarani de Sobral, CRB já viajou pra Goiânia, pra pegar o Goianésia, e aí, como é que tá o coração? Copa do Brasil, hoje tem Alagoano na Copa do Brasil, é, hoje tem Muricinho Juventude, mas vamos falar com quem organiza todo o futebol alagoano, afinal de contas a Federação Alagoana de Futebol abraçou uma campanha muito importante, a campanha Hashtag Vacina Maceió, e é pra falar dessa campanha que eu vou agora usar da tecnologia pra conversar com ele, Felipe Feijó, o cara gosta de tecnologia, viu, desenrolado é ele, quem gosta de tecnologia é ele, ele deu uma virada ali, uma mudada na cara da Federação, Felipe, seja bem-vindo aqui ao Canal Esportes, agora com Alexandre Lino, não tenho aquela beleza conhecida do Viderlan Araújo, mas a gente desenrola por aqui, seja bem-vindo, como é que é essa história de Vacina Maceió? Alexandre, bom dia, primeiro obrigado pelo convite de estar participando aqui com vocês, bom, acho que a gente vive um momento super complicado, né, da pandemia, talvez muito mais complicado do que foi quando o futebol parou há mais ou menos um ano atrás, um ano de poucos dias, então a gente entende que o futebol é importante ver toda essa comunicação com a sociedade, né, e acho que nada mais justo, nada mais correto do que nós nos inserirmos nessas campanhas ou todas as campanhas que venham a ajudar no combate à pandemia, né, acho que está muito claro para todo mundo que a melhor maneira de nos livrarmos e passarmos dessa situação o mais rápido possível é vacinando as pessoas, então acho que o futebol quer fazer parte disso, quer levar essa mensagem que a gente tem que de toda forma vacinar as pessoas para poder passar por esse momento. E, presidente, começou com o pé direito, começou no clássico, com a ação, com o CRB, com o CSA, a ideia de chamar atenção no clássico, já pela Copa do Nordeste, é para dar mais visibilidade ainda a essa campanha? É, de fato, o clássico é o maior momento do nosso futebol, né, e nada melhor do que usar o clássico para chamar atenção. Acho que isso foi o início de uma série de campanhas que nós vamos buscar fazer, no intuito de tentar conscientizar e ajudar no combate à pandemia, seja com a vacinação, seja com o uso de máscara, vamos dar uma sequência de ações no intuito do futebol dar a sua contribuição no combate à pandemia, de maneira geral, né? Então, acho que esse foi o ponto de partida e nada melhor do que usar o clássico, o maior momento do nosso futebol, e ao longo da semana, das rodadas, hoje já no jogo da Copa do Brasil, vamos dar sequência nessas ações no intuito de conscientizar a população, de incentivar o processo de usar máscara a se vacinar, para que nós possamos passar por esse momento o mais rápido possível e da maneira mais saudável possível. Como o jogo hoje é em Murici, então a gente já não precisa ficar só no hashtag Vacina Maceió, a gente vai ali para o Vacina Lagoas, né, porque todos os clubes federados estão aí abraçando essa iniciativa, eu acho super importante, presidente, como você bem falou, você, né, que você é jovem, né, não dá para chamar de senhor, Claro, você é a maneira correta de falar, na verdade. É, como você bem falou, já tem hoje também a ação para a questão do jogo do Murici com o Juventude, e aí eu queria puxar um pouquinho, como é que está o acompanhamento dos atletas de cada clube? Como é que está sendo feita a testagem? Como é que está sendo feita? Os clubes estão se isolando? Como é que está sendo feito? Olha, nós mantemos uma rotina de testagem no intuito de fazer essa verificação. Obviamente, também os clubes adotam medidas no seu dia, adotam inquérito epidemiológico no sentido de controlar, e havendo qualquer sinal de que haja algum infectado, de que haja um possível surto nas equipes, eles são testados imediatamente, né, independente de estar na rotina de testagem ou não. Eventuais testagens podem ser feitas, podem ser feitas a qualquer momento. Obviamente, nenhum protocolo e nenhuma medida é 100% segura, seria hipocrisia falarmos disso, não existe, mas eu acho que tomamos as medidas necessárias para que seja feito o máximo, o maior controle possível, na verdade, né. Tentamos criar um ambiente que seja o máximo seguro e o máximo controlado. Não significa que não possamos ser contaminados, eventualmente vai acontecer, mas se acontecer, estamos prontos para identificar e combater. Acho que esse é o grande sentido da coisa. Alagoas anda bem na fita aí, até o Murici, que ano passado quase surpreendeu no Campeonato Alagoano, vai para a Copa do Brasil, tem CSA e CRB também estreando na Copa do Brasil essa semana. Está animado aí com a presença dos alagoanos na Copa do Brasil? É, de fato, né, sempre temos que estar, né, a gente acredita, sim, muito nas nossas equipes. A Copa do Brasil é super importante, né, nos dá visibilidade a nível nacional e nos traz uma capacidade financeira para aqueles que vão passando de fase, né. Então, a gente espera, sim, que as equipes consigam fazer bons papéis, consigam classificar o máximo de fases possíveis, para que tenhamos essa visibilidade a nível nacional e que tenhamos esse incremento financeiro para as equipes, que, sem dúvida, vai fazer diferença ao longo do ano, principalmente no ano desse de crise. É, é o chamado, antigamente a gente chamava de CBF faz a TED, agora é CBF faz o PIX. O Murici já tirou o Juventude um ano na Copa do Brasil. Será que dá para repetir? Está acompanhando? Como é que está essa questão aí do Murici? Diretoria lá está animada, o elenco? Eu acho que a graça do futebol sempre é essa, né. Acho que o futebol é o que é por conta disso. Às vezes você pega equipes com mais nome, mais estrutura, mais poder financeiro e que, dentro de campo, acabam perdendo para equipes consideradas menores e com menos poder financeiro. Então, no futebol, tudo é possível. E, óbvio, o pessoal está bastante animado com a partida. Acho que é o jogo da vida do Murici hoje e, sem sombra de dúvidas nenhuma, tudo que for possível entregar dentro de campo, isso vai ser entregue para que a equipe consiga essa classificação. diferente do Murici, CSA e CRB jogam pelo empate para trazer a vitória, a grana e a classificação aqui para Alagoas. Está acompanhando também os dois gigantes? Um vai para Goiás, o outro para o Ceará. Está acompanhando também? Acompanhando desde sempre, até porque a gente vive aquele momento cheio de incertezas, de lockdown no Ceará e vai ter jogo, não vai ter jogo. Como que o CRB consegue chegar lá em Goianésia da maneira mais confortável possível. Então, a gente tem acompanhado sim e tentado fazer o possível para poder ajudar nesse contexto todo que influencia no resultado da partida. O cara é novinho, mas é desenrolado ali. O cara está ligado em tudo que está acontecendo. Você falou uma palavra aí, eu não tenho como fazer essa entrevista sem puxar esse assunto. Lockdown. A gente hoje, nessa terça-feira, o governador vai anunciar as próximas medidas em relação ao isolamento aqui em Alagoas. Podemos ter um endurecimento. Futebol pode parar, presidente? Como é que o senhor está acompanhando isso? Senhor não, você. Você, por favor. Esperamos que não, na verdade. A gente é sensível demais com todo momento. A gente sabe das dificuldades que vamos precisar enfrentar. Mas tenho falado sempre que a gente tem dois posicionamentos a fazer. Ou a gente se entrega e adota que é a melhor maneira de fechar tudo, porque não temos como fazer nada diferente. Ou a gente combate da melhor maneira possível, né? Adotando quais medidas forem possíveis e necessárias para que os setores e as atividades econômicas continuem funcionando. E o futebol não é diferente, né? A gente tem buscado praticar tudo aquilo que está ao nosso alcance para continuar funcionando. O futebol é muito mais do que uma atividade esportiva e lua, porque é uma atividade econômica como qualquer outra. E sem dúvida, qualquer parada vai ter um impacto significativo na nossa economia e na economia do futebol. E que está combalida como várias outras economias, né? Como o setor dos restaurantes, como o setor do turismo, como o setor do comércio. Então, a gente tem dialogado e buscado de todas as maneiras manter a atividade funcionando. Tenho falado isso há um ano, desde o ano passado, que nós não queremos ser diferente de ninguém, né? Nós queremos ter as mesmas interrogativas que todo mundo tem e ter a possibilidade de demonstrar que estamos tomando as medidas necessárias e vamos tomar sempre as medidas necessárias, só que nossa atividade continua de pé. Então, acho que esse diálogo é constante. A gente espera que o futebol não tenha que parar. Estamos sensíveis a todo momento, a tudo que está acontecendo. Estamos nos colocando à disposição a contribuir e tomando as medidas para que façamos a nossa parte também no nosso dia a dia. Então, é isso que a gente espera. Espera continuar operando, funcionando, tomando todas as medidas que sejam possíveis, necessárias e é isso. Acho que vamos fazer o melhor sempre. A gente precisa sempre buscar fazer o melhor. Pois é. Esse é o presidente da Federação Alagoana de Futebol, Filipe Feijó, desenrolado. Agora, para a gente terminar essa entrevista, até para que você possa seguir com suas atividades, qual é a mensagem que você deixa para o nosso telespectador aqui da TV Mar? Afinal de contas, a Federação abraçou uma campanha muito importante, essa campanha da vacinação, e você já deu o recado aí do trabalho que tem sido feito, buscando com atletas, com a diretoria das equipes, com a equipe técnica, com a imprensa que acompanha os jogos, todo esse trabalho de proteção ali, de cumprimento das regras sanitárias, para que a maior possibilidade de contato seja, a maior possibilidade de preservação de quem participa do mundo do futebol seja estabelecida. É, acho que a mensagem, Lina, de maneira geral, é para a sociedade seguir essa luta, cumprir as regras, adotar todas as medidas que sejam necessárias para que nós possamos superar esse momento o mais rápido possível e da melhor maneira possível, né? O futebol levanta a mão e diz, ó, estamos aqui, estamos tentando fazer a nossa parte, vamos buscar fazer a nossa parte sempre, para que a gente possa passar disso o mais rápido, da melhor maneira possível, que a gente possa retomar a nossa vida, seja no novo normal, seja no normal, mas que a gente possa dar sequência às nossas atividades e que as pessoas consigam manter seus empregos, consigam manter suas vidas de maneira normal. Então, acho que é hora de todo mundo se ajudar, de contribuir da maneira que pode para a gente passar o mais rápido possível por tudo isso. Presidente, fica aquele abraço, valeu. Agradecer ao Alan Jones, assessor de imprensa aí, que fez essa ponte para a gente colocar o Felipe Feijó aqui conversando com você e comigo no canal Esportes, chamando a atenção para a importância da vacinação e também lembrando que o futebol tem cumprido os protocolos necessários para a proteção de todo mundo que participa do que move os nossos corações. Presidente, muito obrigado. Bom almoço, viu? Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Bom trabalho, Lino. Um abraço para todos vocês. Valeu. A gente conversou aí com o Felipe Feijó. Está animado, preocupado também com tudo isso que está acontecendo. E você em casa, está como? Vai se protegendo, rapaz. Se cuide. Vamos nos cuidar. Vamos nos preocupar com a Covid. É, vale ficar ligado. Evita aglomerar. Mantenha a distância. E vamos sair dessa a partir da chegada da vacinação. O canal Esportes vai para um rápido intervalo. Quase que não sai. Vai para um rápido intervalo. E a gente volta já falando com o médico Raimundo Araújo Filho. Eu vi ali. Daqui a pouco a gente mostra. A foto do antes e do depois. Aguarde. A gente volta já. Tchau. A gente volta já. Tchau. Tchau.